Olha pra mim e verás quanta coisa ocultei Foi triste sim, de saudade mil tormentos passei No final encontrou seu lugar Os direitos, são disponíveis? Os direitos para... Os direitos para vender Ah, sim, sim Bem, isso pertence a mim e Davi Ok Para os direitos dos Estados Unidos, eu posso oferecer um mil dólares O que ele disse? Mil dólares Me ligue? Ok Amanhã Ok Obrigado Obrigado Quanto você vai ficar? Eu te amo, Rio e Jun, como você? Nós vamos chamar amanhã Bora Parabéns Obrigado Parabéns Obrigado, viu? Obrigado 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 Como você gostou do concerto? Ah, eu não consegui ver Ah Para mim, o concerto não mudou a música Não Mas as pessoas foram muito, muito surpresas Para muitas pessoas, a música brasileira ainda é extravagante, bananas na década Bossa Nova é o oposite de tudo Sim João Gilberto Ah Ele é... Ele é um genio O melhor O melhor O melhor O melhor O melhor O melhor Ele é gringo, não é? Ah, esse galo põe o homem Olha a pinta da figura Na verdade, eu estou aqui para ver o que vai acontecer com a nossa música Você sabe, a versão inglesa Nós vamos gravá-lo Oh É você, eu me set up a tape Eu vou ter vantagem Ok Eu vou ter vantagem É por isso que eu estou aqui Ok Vamos fazer isso logo Certo, certo Certo, certo Isso é perfeito Agora nós temos que rehajar Sim, practice, practice, practice Muito obrigado, Gilberto Foi um prazer Um prazer Mil tormentos passei Chega pertinho e confessa Sei que voltou pra ficar Afinal encontrou seu lugar Que foi? Que foi? Ele fez a versão e registrou o nome dele também Ele fez a versão e registrou o nome dele também Mas a letra é nossa. Bill, we have to change. So you want to change something or other there? Yeah. The meaning. No problem. Okay. It's nice. Okay. O que ele está dizendo? A letra está completamente diferente. E mesmo assim ele vai ganhar metade da nossa metade? Claro. Ele comprou a música da vida. Esqueceu? Eu te falei que isso ia acontecer. Can you give it a pen, please? Sure. Thanks. Let's see. Impossible. I was wondering why it's in you. Because everything is about you. Yeah. Yeah, it's... I tell you what. Let's sleep on it. Alright? Finish it tomorrow. It's okay. Yeah, okay. No problem. Tomorrow. Tomorrow. Okay. Vamos gravar amanhã. Então ficou pra amanhã. Thanks. Okay. Bye, baby. Bye, baby. Bye, baby. Bye, baby. Bye, baby.